Oi galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galera, é mais uma cabeçona aqui ó, cocão Deixa eu ver se é cocão, eu não vi, vamos ver, não, isso aqui é daorinha galera, olha só o zóio do bicho ó Galera, então galera, eu vou deixar o link desse item aí, beleza? Pra quem quiser tá obtendo, beleza? Galerinha, quem gosta do canal aí, deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o comentário, beleza? Assim você ajuda o canal, você comentando lá, vou dar um coraçãozinho pra vocês, beleza galera? Aí o YouTube vai entender que você gostou desse vídeo e vai mandar os próximos vídeos, certo? Galera, então vou nessa, vou deixar o link pra você estar resgatando essa cabeça aí no comentário, certo? Vou tá pegando a minha aqui, vamos ver aqui, pronto, tá na conta Então galera, é isso, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui adiós, tchau